A audiência pública reuniu representantes dos órgãos públicos, sindicatos do RN e autoridades para debaterem a importância da reforma tributária para um modelo federativo mais justo e competitivo para o setor produtivo. Hoje será uma grande oportunidade, a gente agradece ao sindicato pelo empenho e também pelo interesse de fazer com que essas informações cheguem em outras regiões. A ideia do debate hoje é abrir esse horizonte, é entendermos, mas é também podermos propagar para as regiões o significado dessa reforma. É uma reforma que o país precisa dela, a economia do país precisa dela, nós temos o sistema tributário mais complexo, um dos mais complexos do mundo e a reforma vem nesse sentido, de dar simplicidade para recuperar a capacidade de investimento do país. Não que agora a gente vá para uma oásis de investimento, mas a gente tira um grande obstáculo que impedia o crescimento da economia do país. O presidente do sindicato dos auditores fiscais do RN, Márcio Medeiros, afirmou que a mudança agrada ao RN, uma vez que com a reforma, os tributos pagos em cima dos produtos e serviços consumidos aqui no estado não serão mais destinados aos seus locais de origem, mas permanecerão aqui no estado para fomentar a economia local. Nós temos várias regras na parte de ICMS, de IPI, de PIS-COFINS, que fica muito difícil para o empresariado conseguir acompanhar toda essa legislação. Com essa reforma tributária, nós acreditamos que vai trazer uma simplificação de tudo isso. Então vai trazer uma legislação única para todo o Brasil, então todas aquelas empresas que trabalham em vários estados vão poder ter condições de estudar apenas uma legislação para poder se adequar e não ter surpresas com multas por infrações de obrigações acessórias. A reforma foi aprovada na semana passada pela Câmara Federal dos Deputados e o texto vai ao Senado. O deputado federal, Fernando Mineiro, do PT, que também participou da audiência, foi um dos deputados que votou a favor da reforma. O parlamentar comemorou a aprovação e destacou os avanços que, segundo ele, contribuirão para uma sociedade mais justa e menos desigual. Todos os estudos mostram que os estados mais frágeis, digamos assim, e os municípios também ganharão mais com essa reforma. Então o Rio Grande do Norte, inclusive, os municípios do nosso estado, dos 167 municípios, cerca de 160 têm ganhos muito importantes, em perspectiva muito importante, pela simplificação, por ter o imposto direto, por ter, por exemplo, zerar o imposto da cesta básica, e efetivamente, ter a devolução para a população mais necessitada de parte do recurso. Então são mudanças que apontam o Brasil no caminho muito diferente do que vinha até então. A audiência pública também contou com a presença do deputado federal, Reginaldo Lopes, e coordenador da reforma tributária, que em seu discurso destacou algumas vantagens que, segundo ele, contribuirão para o desenvolvimento do país. Dentre elas, o sistema federativo mais justo, mais transparente, o mercado mais competitivo e a eficiência do setor produtivo. Hoje o nosso sistema tributário cobre imposto do imposto. A cada etapa da cadeia produtiva, o próprio imposto incide sobre ele próprio. Então é imposto em efeito cascata. Agora não, nós vamos cobrar o imposto do valor adicionado nas etapas produtivas. Isso significa que se a cadeia for curta, a cadeia produtiva, 8% de preços mais baratos. Se a cadeia for longa, 20%. Isso na relação para enfrentar a importação e para se tornar exportador é muito importante. Então é uma reforma estruturante, é uma reforma que vai melhorar a vida do povo, vai gerar mais empregos, vai aumentar a renda per capita, o poder de compra das famílias, vai desburocratizar, vai acabar com o contencioso, o litígio na justiça que prejudica os municípios, os estados que não recebem os impostos.